E eu sou assim, antes, quando a vida deu melhor a chance, a fé te unida O meu caminhar fez o povo até de lá, mudou a história Foi preciso seguir, desde a palavra eu não desisti A fé te unida, o meu caminhar fez o povo até de lá, mudou a história Foi preciso seguir, desde a palavra eu não desisti Malagras, malagras, maldata do teu É belo o amor que eu sinto por ti Todos os cantados de ele, e hoje em dia, me floresce a mim Descente a canção mais soberana, somos é dança na tua raiz A arte que corre nas ceias, faz nossa gente ver A rosa, a rosa, é que a bandeira da superação E vai dar bem nesse carnaval, cê leva na lua E morrer tem que ser, a minha intenção Se você não é, belicidade, a alternância Tumana, vibra, vai você É que quer se tornar, a minha liberdade Se você não é, belicidade, a alternância Tumana, vibra, vai você É só muita gente ver